Estamos aqui com o Luiz Tazan, novo contratado para a Colcomer de Cicca, sem realizar no Itapuano, dia 20 de agosto. O Luiz Tazan, o que você quer dizer da sua luta com o Brau no Carcará? Então, estou bem ansioso para a nossa luta. Eu tenho que conversar com borracha demais com o meu nome aí no blog. Quero falar para você que estou esperando com você aí. O dia que você vier, estou pronto para você. No meu lugar, eu tenho que respeitar suas origens, seus mestres, seus treinadores. E no meu ponto de vista, você não tem nada disso. E eu estou preparado para me ter a porrada.